Aí ó, entregou, na ponta, pra Rafinha, bora Rafinha, cruzou o Bruno Henrique, a bola passou, chegou, o chute do Arrasca, golaço! Gol! Do time da massa, do time do povo, na volta do futebol, o gol é teu, o bravo tem nome, Jordiã, arrasca, faz a festa pro povo, leva alegria pros lares do Brasil, o uruguaio da camisa K-12, a bola sobrou pra você, jogada na direita, Rafinha cruzou, o Mengão foi pra despinta, ela sobrou pro homem, ele é bravo, bola na rede, aos 18, o Mengão na frente, João! Na verdade, era apenas o Juan Felipe, e olha o Mengão, lançamento pro Gabigol pela direita, que invadiu a grande área, cruzou o Bruno Henrique! É gol! Gol! Do time da massa, do time do povo, respeita, é gol do Mengão, é gol do Mengão no Maracanã, Festa na favela, festa nos lares brasileiros, sorriso pro povo, a nação merecia esse gol, e o bravo tem nome, o bravo tem nome, Bruno Henrique, camisa 27, o rei da América, ele está em outro patamar, Gabigol cruzou de direita, invadiu a grande área o Gabigol, e com solidariedade, ele cruzou na cabeça, na medida, da sua duplinha sensacional, monstruosa, Mengão 2, mango 0, aos 20, o detalhe do gol, Anderson! Olha o Mengão, Gabigol, puxou pra canhota, rolou, pro Pedro Rocha vai fazer, deu o tapa! Pá, é gol! Gol! O primeiro a gente não esquece, Pedro Rocha, pro time da massa, pro nosso Flamengo, pra máquina contra o Negra, a massa, Mengão, um, dois, três! Pedro Rocha, que gol legal, que gol bonito, um toquinho de caneta direita, na saída do goleiro, ele pulou pro outro lado e ela foi no cantinho, no cantinho, do cantinho, do cantinho, o bravo tem nome, pela primeira vez, com o manto sagrado, Pedro Rocha, aos 43, aos 43! Parabéns, Pedro Rocha, na volta do futebol, você dá o presentão pra nação rubro-negra! Flamengo 3, mango 0, festa pro povo!